Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo e Aprendendo. Bom, gente, hoje a gente vai fazer aqui uma sopa de aipim, mandioca, né, gente? Aí eu vou fazer com carne, gente. Então, vou começar já a receita, né, pra não ficar com muita falação. Eu acho que eu tô falando meio baixinho, né? Mais ou menos. Bom, gente, olha, vou usar um pouquinho só de beco aqui, só pra dar um saborzinho. Vou pretar aqui ele um pouquinho. Aqui, gente, eu já coloquei um litro de água pra ferver. Aí, o que que eu vou fazer? Eu já vou retirar ela aqui. Vou colocar ela aqui. Aqui, oi, eu derramei um pouquinho. E já vou colocar a panela aqui. E já vou colocar, gente, a carne ali. Já a carne também tem um pouquinho já de gordura. Ó, gente, tô usando essa daqui, nem me esqueci o nome dessa carne aqui. Mas é pra panela. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Um pouquinho aqui. O meu aqui, eu acho que eu vou pôr um pouquinho de azeite, gente, porque ele tá bem carmido. Agora, não tem tanta gordura, não. Se não tem muito óleo, eu vou... Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Às vezes, ele não faz mal pra ninguém, né? Porque ele é bem carmido, gente. Ó, quando ele tem mais gordura, né? Daí, a gente só usa a gordurinha dele. Aí, gente, eu vou botar também dois caldos de legumes. Eu já vou colocar ali... Não, eu vou colocar já aqui, gente, né? Até a aguinha quente pra ele já ir... Estou vendo? Vamos colocar aqui. Aqui, gente, eu vou colocar uma colher de alho. Porque é que eu gosto de colocar bastante alho na comida, gente. Por conta dessas gripe aí, né? Ó. Vou colocar também minhas cebolinhas, que eu já deixei picadinho. Eu já deixo, né, gente? Tudo picadinho. Porque, como eu já disse, né? Nos outros vídeos, eu não tenho muito tempo. Então, eu aproveito o meu tempo. Então, já pico a cebola, já deixo o alho. Já deixo o temperinho de ceijão, de arroz. Já deixo tudo preparadinho. E, assim, na hora de fazer, a gente não se apure, porque já está meio escaminho andado. Então, aqui, gente, a carne, vocês podem colocar o tanto que vocês vão fazer, né? E bacon também, daí é a critério. Se quiser colocar beijo, coloca. Se não quiser, então, daí, coloca só a carne e os temperinhos. E, assim, a carne e os temperinhos, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar os demais frutinhos aqui, eu vou usar aqui. Ó, gente, aqui eu já dei uma resfogada. Agora, eu vou passar a panela pra cá. Vou colocar o temperinho tudo aqui, né, o bacon. E vou colocar o aipinho, gente. O aipinho também eu não pesei. Eu tinha esse tanto aqui e resolvi fazer. Mas deve dar um... Acho que eu peguei aqui umas 800 gramas, né? Não chega a dar um piso. Eu nem pesei, eu devia ter pesado ali, mas eu não esqueci de pesar. Ó, descassei, piquei, né? Eu dei aquele miolinho do meio. E agora, gente, eu vou usar o manchuricão desidratado aqui. Deixa eu ver no piso ali. Vou usar uma ponta de manchuricão, desidratado. Vou usar um pouco também, gente, de chino e churro. Vou abrir aqui. Vou usar uma meia colher também. E a páprica doce. E a páprica doce. Vou usar uma passada de água quente aqui, pra aproveitar bem, né? Dissolveu aqui, ó, o nosso temperinho. Dissolveu todo o nosso temperinho aqui. Aí, eu vou colocar um litro aqui de água, gente. Depois, se a gente ver se precisar, a gente coloca mais um pouquinho. O sal também, gente, eu vou deixar pra depois. Beleza, gente? Então, eu vou fechar aqui a panela e esperar o cozimento. Ok? Aí, a gente volta aí com vocês. Isso. Bom, gente, eu vou desligar aqui pra ver. Tá 45 minutos. Uma resfriada aqui. Nossa, gente, ó. O vaipim não cozinhou legal. Ó, a carne quase que derreteu, mas o vaipim não cozinhou legal. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar nessa panela. Aqui, gente, pra eu retirar a carne. Porque ela deu uma cozida, mas não cozinhou legal, do jeito que eu esperava que ela cozinhasse. Eu vou só abaixar um pouquinho lá até a TV, que eu esqueci, gente, de abaixar ela. Ó, já abaixaram lá pra mim. Deu uma pegadinha. Agora, gente, eu vou retirar essa carne daqui. Aqui. Vou dar uma pausadinha, só até eu retirar a carne. Já volto. Bom, gente, já retirei toda a carne. Agora, eu vou passar o vaipim pra cá. Junto com o bacon. Vou fazer um caldo dela aqui. Tomara que ele caiba tudo aqui, pra que eu não precise bater duas vezes, né? Acho que peguei tudo aqui, né? Vou fazer um barulhinho aqui. Fechou aqui. Ficou. Vou fazer um barulhinho aqui. Bom, gente, eu tive que dividir ela aqui, porque ficou muito pesado pro meu liquidificador. Aí, eu tive que dividir um pouco. Agora, eu vou ligar ela aqui. E aí, eu vou ligar ela aqui. E agora, gente, eu vou usar uma couve aqui, ó, os talinhos dela. Também vou colocar o... Um pouco de cheiro verde. Salsinha e cebolinha. Nossa, que esse cachorro. E agora, a gente vai experimentar o sal. Dá uma fervidinha nela, só até ela cozinhar essa couve. Ó, se com frio é ruim, né, gente? Olha, tá faltando. Um pouquinho de salzinho aqui. Vou dar um mexidinho aqui. Cozinhar parece ser fácil, né? Mas não é tão fácil, né? Deixa eu ver agora. Agora ficou ótimo, gente. Ó, deixa ela só dar uma cozinha. Uma cozinhada aqui na couve, nos talinhos. Mais uns cinco minutinhos só, gente. Está ótimo. Bom, já terminemos aqui, gente. Está prontinha nosso caldo aqui. Vou só despejar aqui agora. Nesse friozinho, gente. Nossa, está bom demais. Uma delícia. Ui, não embaçou meu óculos agora. Carninha já está cozidinha ali. Só vou colocar um pouquinho aqui de... Eu não vou pôr no meio aqui, gente, porque... Fica ruim daí, né? Para a gente... Aí, eu vou só colocar um pouquinho de couve aqui. E dar uma... Só piquei ela, né? Deixa eu colocar aqui para... Não... Um charmenzinho ali na nossa sopinha. Vem para cá, porque você não pode ficar para lá. Nossa, gente. Isso aqui, no frio, é muito bom. E é isso aí, gente. Ó, espero que vocês gostaram, né? Do vídeo de hoje. Beleza, gente? Como sempre, quem gostou, deixa aquele joinha para nós. Saber que vocês estão gostando dos conteúdos dos vídeos. Né? E comentem aí, gente. A turma está com preguiça e não custa nada, né? Comentarem aí nos nossos vídeos, né? E se inscrevam também para ajudar aí o nosso canal a crescer. Para a gente trazer mais coisinhas assim, né? Saborosa para vocês. Beleza, gente? E obrigado pelos meus inscritos. Né? Gratidão por aqueles que estão chegando também. Beleza, gente? E é isso aí. Fica todos com Deus. Se cuidem, gente, né? Nesse friozinho aí. E ficam tudo na paz, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.